No jogo da última rodada da primeira fase do Brasileiro da Série D, River e Sinop do Mato Grosso tiveram um primeiro tempo calmo, mas com muitas chances para o galo piauiense. Lá pela esquerda, Igor Tavares, longe da grande área, desenha o caminho da bola e faz o primeiro do River. Já no final do primeiro tempo, Wesley Smith teve mais duas chances de gol. Essa em que ele não consegue dominar bem a bola e nesse lance, onde o goleiro Clenzo consegue levar melhor. Para esse jogo contra o Galo do Mato Grosso, o River entrou em campo sem alguns jogadores, que estão cumprindo suspensão e outros no departamento médico. Com isso, a equipe entrou em campo com algumas novidades. E uma delas foi o Arielton, camisa 8 do River, que é cria da categoria de base e jogou os dois tempos do jogo. Aos 13 minutos do segundo tempo, depois da cobrança de escanteio de João Gabriel, Wesley Smith não deixa a chance mais uma vez escapar e marca o segundo para o time. O tricolor continuou superior na partida e buscava continuar fazendo com o Smith. E com o Erivan, que chutou no lado de fora da rede. Com mais cinco minutos de acréscimos, o Sinop se despedia da competição deste ano e o River venceu o adversário por 2 a 0. Com o placar, o Galo termina a rodada com 29 pontos, sendo o vice-líder do grupo 2. Agora, segue para a próxima fase da competição. E aí